Bom, então como é que ele faz, como é que ele pretende resolver o problema lógico ou o problema da indução? Então ele repete de algumas, de formas diferentes, mais de uma vez no texto, ele usa o método dedutivo da prova. Essa convenção que ele propõe é o método dedutivo da prova. Deixa eu só fazer uma observação de natureza linguística para vocês neste ponto. Aproveitando, nós já falamos tantas vezes em falsear, falseamento, etc. Às vezes vocês vão encontrar em alguma tradução a palavra falsificação. Uma hipótese foi falsificada. Por que essa não é a tradução mais adequada? Essa é uma tradução que o Hegenberg, por exemplo, que faz essa tradução do Popper, não aceita. Por que falsificação subentende ou implica dolo? É uma coisa que é falsificar uma assinatura. Ao passo que falseamento não. Então não tem intenção de causar, de fazer uma coisa, de mudar para obter vantagens, por exemplo. Então a palavra melhor é falseamento, falsear, falsificacionismo, etc. Falseabilidade e não falsificabilidade, etc. O que é essa simetria, verificação, falseamento? Então o método dedutivo da prova é dedutivo. Então ele escapa da questão de encontrar um princípio de indução para resolver essa questão num campo puramente dedutivo. Qual é o método dedutivo da prova? Por que o método dedutivo da prova implica essa simetria aqui? Ou decorre, a opção por esse método decorre da constatação dessa simetria? O que quer dizer isso? Como você chama mesmo? Érica. Érica. Você consegue ajudar a gente? Eu estava notando outra coisa, não preste atenção. Sim. Então vou repetir a pergunta. A simetria, o método dedutivo da prova está ancorado na ideia de que existe uma simetria lógica entre verificação e falseamento. Alguém pode ajudá-la? Porque você precisa pensar nestes dois polos. Ou a prova é verificada ou ela é falseada. Sei. Ou a teoria é falseada ou ela é verificada. O que acontece quando ela é falseada? Aquela proposição que decorreu de uma teoria. O que eu posso concluir? Precisa ter reparos ou precisa formular outra teoria para substituir aquela? Enquanto que, se for verificada, você pode levá-la a uma lei que você pode usar. Então, quando uma teoria é falseada, ou seja, quando a proposição que decorre de uma teoria, que é uma predição a respeito do mundo empírico, é refutada pela evidência empírica, eu vou ter que descartar essa teoria, repensar essa teoria. Quando ela é verificada, eu não preciso fazer isso. Mas eu também não posso concluir que a minha teoria é verdadeira. A gente pode pensar aqui... Bom, aqui eu tenho o tal do modus tollens. O que é o modus tollens mesmo? Negação do consequente. É, negação do consequente, certo? Negação do consequente. Então, a minha teoria prevê não sei o quê. Isso não se observa, portanto, eu posso... A minha teoria não se sustenta. Então, se P é Q, ora não Q, logo não P. Então, esse é o modus tollens. Eu uso esse modo no método dedutivo da prova. Se o consequente ocorrer, se a minha previsão se concretizar, eu não posso afirmar que a teoria da qual eu parti é correta. Porque pode haver outra teoria que tenha aquela mesma previsão, incompatível com essa que tenha aquela mesma previsão. Então, vamos dizer aqui, uma evidência empírica qualquer. Essa evidência pode ser explicada pela teoria 1, mas ela pode ser explicada também, pode decorrer também, pela teoria 2, múltiplas teorias. Múltiplas teorias podem ter a mesma previsão empírica. Portanto, na hora que eu confirmo essa, eu verifico, eu tenho essa verificação, eu não sei qual teoria que está sendo provada. Portanto, eu não posso dizer nada. Eu simplesmente tenho que prosseguir minha investigação na convenção de Popper, tentando ser o mais severa possível em relação ao teste teórico. Bom, isso daqui é um ponto essencial no texto. Portanto, aqui eu resolvo, como é dedutivo da prova, eu tiro a questão do campo da lógica, da psicologia do conhecimento, como se conhece, e levo a questão para o campo da lógica do conhecimento. Como se prova uma teoria, como se desprova uma teoria, mais precisamente. Bom, e aqui eu acho que tem uma coisa importante na página 48. Voltemos agora a um ponto que assinalei na sessão anterior. A minha tese de que uma experiência subjetiva, um sentimento de convicção, jamais pode justificar um enunciado científico. E que dentro dos quadros da ciência, ele não desempenha papel nenhum, papel algum, exceto de objeto de uma investigação empírica psicológica. Por mais intenso que seja um sentimento de convicção, ele jamais pode justificar um enunciado. Assim, posso estar inteiramente convencido da verdade de um enunciado, estar certo da evidência de minhas percepções. Tomado pela intensidade de minha experiência, toda dúvida pode parecer-me absurda. Mas estaria aí uma razão qualquer para a ciência aceitar meu enunciado? Pode qualquer enunciado encontrar sua justificativa no caso, no fato de KRP estar totalmente convencido de sua verdade? A resposta é não. E qualquer outra resposta se mostraria incompatível com a ideia de objetividade científica. Se vocês entenderam esse ponto dele, esse argumento, vamos pensar aqui, vamos pensar aqui nas várias vezes que o Popper recorre à palavra psicologia, às ideias da psicologia. A preocupação dele com a psicologia tem que ver com o ramo da psicologia, que se chama psicologia da percepção. Depois nós vamos ver com o Thomas Kuhn também, esse ramo tem uma importância grande. Como é que são observadas as coisas? Como é que os sentidos captam aquilo que está, o mundo exterior, etc. Mas Popper começa, tem horas que ele tem uma relação, num certo sentido, de amor e ódio com a psicologia, porque tem um pedaço, bem no começo do texto, que chama Eliminação do Psicologismo. Ele quer eliminar esse psicologismo. Ele não quer eliminar a psicologia, mas o psicologismo. Em que sentido ele quer eliminar o psicologismo? Justamente nessa crítica que ele faz ao Círculo de Viena. Então, dizer que, por que que é? Quando você tem aqui o sufixo ismo, você está pensando numa doutrina. Então, a doutrina embutida aí nessa ideia, que seria, vamos dizer, uma radicalização, uma ideia de que toda explicação pode ser encontrada em fenômenos de natureza psicológica. Então, a demarcação, ele não quer encontrar no psicologismo. Portanto, ele não quer encontrar nenhum sentimento de convicção, ele não quer encontrar no hábito, no costume, que eu mencionei para vocês, que era o Hume, chegou à conclusão, bom, esquece isso, o hábito me leva a achar que o mundo, que o amanhã vai ser igual ao hoje. Esquece esse tipo de angústia. Ele não quer isso, mas... Portanto, porque a psicologia, quer dizer, Popper distingue dois contextos, isso é uma coisa importante. Oi. Essa convicção do cientista, ela também pode não ser adequada ao método, mas ele admite que pode dar um direcionamento. Não, mas aí não é questão de convicção. A convicção que ele está usando, no sentido de dizer, a minha teoria está certa e não abre a mão dela. As crenças são diferentes. Olha, ele está convencido de que ele vai conseguir produzir em laboratório um elixir para prolongar a vida, para ser imortal. Então, não é esse tipo de convicção que ele está falando. Bom, então, tem dois contextos. A descoberta e o contexto da justificação ou prova. Esse é o contexto que Popper valoriza. O contexto de, uma vez formulada uma teoria que tem que preencher uma série de requisitos, depois a gente vai falar um pouco sobre ela, como é que ela se prova, como é que ela se justifica. Como é que ela é submetida a teste e como é que eu devo encarar os resultados desse teste. Ele não está preocupado, e fala que isso é tarefa da psicologia do conhecimento, ou psicologia da percepção, que não são ramos aparentados, vamos dizer, da psicologia. A descoberta é uma questão da psicologia. É uma questão de que a lógica não deve se ocupar. E nem a teoria do conhecimento. Por quê? Porque a descoberta encerra um elemento irracional. São intuições. E isso a lógica não se manifesta a respeito. Vamos ver isso no texto. Ele acha que não é possível descobrir alguma coisa? Não, não. Não é que não ache. É bom você estar perguntando, porque essa dúvida deve estar na cabeça de outro, se você está formulando claramente. Não é que ele... Como é que é que você perguntou? É bom, mas eu esqueci. Ah, que não é possível descobrir. Não é isso que ele fala. Ele fala que a questão de onde vêm as ideias não é uma questão da lógica do conhecimento. As ideias vêm de algum lugar, às vezes de alguma crença que depois vai se revelar uma superstição. Mas não é isso que a gente tem que se preocupar como lógica, como na metodologia da ciência. A gente tem que se preocupar é que essa descoberta é enquadrada numa teoria científica qualquer. Essa teoria gera certas predições a respeito do mundo. Como é que essa teoria se justifica? Como é que ela é provada ou é desprovada? Esse é o foco do Popper, não é o foco de onde vêm as ideias. Então, não importa, a gente vai pensar assim, como é que se descobriu a lei da gravidade? Ah, Newton estava sentado embaixo de uma macieira e aí resolveu descansar, depois do almoço, sentou embaixo de uma macieira, aí de repente caiu uma maçã na cabeça dele. Aí ele pensou assim, puxa, já pensou se fosse uma jaca? Então, começou a elaborar, não, aí tem forças que atraem os corpos em queda livre, etc. ou o outro estava na banheira e levou choque, eureca, etc. Essa historinha, para Popper, não é que ela não exista, é que não importa, do ponto de vista da filosofia da ciência, não é isso que tem que ser discutido. Essas descobertas, seja de que intuição criadora elas vierem, elas são inseridas no sistema teórico. E a preocupação dele é como esse sistema teórico pode ser colocado à prova. Mas ele nega que a partir de uma justificação ou prova de um sistema teórico pode-se chegar a uma descoberta? Não, não. Para ele, o momento da descoberta é um momento separado do momento da prova. E a explicação racional da descoberta não compete à filosofia da ciência. Compete, no máximo, à psicologia do conhecimento. Filosofia da ciência, tudo bem, são coisas intuitivas, portanto, não tem explicação no campo da lógica da ciência. Prosseguindo aqui na página 48, eu já tinha falado da questão do sentimento de convicção. Então, comecei assim. Alguém vai ler a continuação para mim. Pode qualquer enunciado encontrar justificativa no caso, no fato de que a R. Popper está totalmente convencido de sua resposta, de sua verdade? A resposta é não. E qualquer outra resposta se mostraria incompatível com a ideia de objetividade científica. Mesmo o fato, para mim tão firmemente estabelecido, de que estou experimentando este sentimento de convicção, não pode colocar-se dentro do campo da ciência objetiva, a não ser sob forma de uma hipótese psicológica que deve, naturalmente, ser objeto de teste intersubjetivo. Da conjectura de que experimento este sentimento de convicção, o psicólogo pode deduzir, com o auxílio de teorias psicológicas, e outras, certas predições a respeito do meu comportamento. Essas predições ver-se-ão confirmadas ou refutadas no decurso dos testes experimentais. Entretanto, do ponto de vista epistemológico, é irrelevante ser intenso ou fraco o meu sentimento de convicção, provir ele de uma impressão forte e até mesmo irresistível de certeza indubitável, a auto-evidência, ou apenas de uma duvidosa suposição. Nada disso tem qualquer importância para o problema de como devem ser justificados os enunciados científicos. não importa se o cara está totalmente convencido, se ele está médio convencido, a intensidade do sentimento de convicção, aliás, o sentimento de convicção não interessa à ciência, a menos que ele seja objeto de uma investigação científica. uma hipótese psicológica, etc., como ele vai dizer. Então, acho que isso é uma coisa importante. Aí, nós, mais de uma vez, ele faz referência a uma coisa que veio na literatura a ser conhecida como o trilema de Fries, esse de Fries deve ser. todas as variações em torno do mesmo tema. Esse trilema, portanto, é um dilema de três pontas formulado por esse indivíduo aí chamado Fries. O que é esse trilema de Fries? Ele explica no texto mais de uma vez. Como é que eu saio dessa questão lógica do princípio da indução? Eu tenho três caminhos e todos eles são fajutos, daí o trilema. Todos eles não conseguem encontrar uma resposta adequada, satisfatória, do ponto de vista lógico. O primeiro seria uma regressão infinita. Para justificar, para provar um enunciado de que todos os covos são negros, eu vou a campo e descubro, então, esse é o enunciado, P, eu vou a campo e percebo que o covo número 101 é negro. Mas eu não consegui chegar a essa, mas ainda não consegui provar, eu vou para o P2, enfim, e o meu caminho aqui é infinito. eu nunca vou conseguir justificar por regressão infinita, portanto, esse é um caminho, uma regressão infinita, a gente pensa, por exemplo, na história do ovo e da galinha. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Esse é um típico problema de regressão infinita. Ou a concepção de que o mundo está assentado numa tartaruga, como os antigos, alguns antigos acreditavam, que por sua vez está apoiada em outra tartaruga, em outra tartaruga assim infinitamente. É um caso de regressão infinita. Então, esse no caminho não dá certo. O outro caminho é o do psicologismo. Eu estou convencido de que é assim. Eu estou convencido de que minha teoria é certa. A maioria dos cientistas, quando trabalha numa teoria, treinado numa teoria, ele está mais ou menos convencido de que ele está na teoria certa. E, ainda que ele tenha algumas dúvidas, ele engole essas dúvidas e exerce uma espécie de auto-engano. Então, a minha teoria é certa, eu estou defendendo, estou ensinando para os alunos. Portanto, eu devo sufocar a minha dúvida em relação a ela. Então, essa seria a saída do psicologismo. A saída do rio também é o hábito que me leva a pensar que o sol vai nascer amanhã. E a terceira saída é a saída do dogmatismo. É assim porque é assim. Chega num momento que a gente tem que parar de colocar em dúvida as coisas e, vamos dizer, afirmar certas noções como acima de qualquer suspeito ou acima de qualquer dúvida. então, essa saída, essa saída por questões lógicas o Popper refuta. Essa saída é uma saída absolutamente contra toda a filosofia e não só a filosofia do conhecimento, mas a filosofia de uma maneira geral do Popper. Porque é a saída dogmática. É assim porque é assim. Chega num determinado ponto desse livro que ele fala assim, olha, não é porque eu dou um murro na mesa por que as coisas são assim? Porque o Popper deu um murro na mesa e acabou com a discussão. Isso não tem nada a ver com a ciência. A ciência não tem, não procede dessa forma. De modo que nenhuma dessas três saídas resolve o problema da indução. Eu preciso resolver esse problema de outra forma. Como eu faço? Criativamente, o Popper diz, vamos sair do campo da indução e partir para o campo da dedução. então vamos formular uma teoria e colocá-la à prova e se essa teoria for rejeitada empiricamente eu consigo logicamente sustentar o meu ponto de vista a respeito. e se você for rejeitada